Olha, essa pessoa foi confirmada, na realidade é moradora do Itapuã, é o Fernando Gonçalves de Miranda. Ele estava desaparecido desde o dia 14 de novembro do ano passado, o sofrimento dessa família que procurava por resposta, procurava alguma informação que levasse ao paradeiro do Fernando e agora a Polícia Civil conseguiu dar essa resposta, diminuindo um pouco do sofrimento dessa família, identificando essa alçada que foi encontrada no último dia 19. Nós mostramos aqui no DF Alerta, essa alçada foi encontrada por um funcionário de uma chácara que estava fazendo a limpeza ali, a roçagem próxima à cerca, quando viu ali os ossos e acionou a Polícia Civil. Foram encontradas algumas marcas, Nicole, de perfuração, o que indica que essa vítima levou tiros e também fogo nas proximidades ali de onde estava essa alçada, que é um indicativo que os autores desse homicídio tentaram destruir o corpo dessa vítima ali, ateando fogo, o que não deu certo. A Polícia Civil agora continua trabalhando para identificar os autores desse crime. Há informação de que essa vítima, o Fernando, seria dependente químico, então a polícia já parte dessa suspeita também de que pode ser algo envolvido ao tráfico de drogas ou alguma vingança. Então, por enquanto, nada é descartado, tudo está sendo apurado e fica sempre aquele pedido, né, aquela orientação para que as pessoas denunciem. No ano passado, ali, dia 14, quem ouviu algum disparo de arma de fogo, ficou sabendo de alguma confusão, que próximo ali ao Pinheiral do Paranoá, entre em contato com a polícia, mesmo que de forma anônima, mas ajude a diminuir ainda mais o sofrimento dessa família, que tem uma resposta hoje sobre a localização do corpo. Mas fica aquela dúvida de quem cometeu esse crime, o porquê de tanta maldade e, principalmente, né, ver os autores desse homicídio presos aí, né, fora de circulação.